Fala, galerinha! Eu sou o professor Ayrton Dutra, professor de Física. A aula de hoje está destinada a alunos da primeira série do Ensino Médio e hoje vamos tratar sobre a teoria da relatividade especial ou restrita. Nessa aula a gente vai ampliar, tem como objetivo ampliar os conceitos definidos por Galileu Galilei, que permitiam relacionar o movimento entre dois corpos. Essas expressões permitiam relacionar o movimento entre dois corpos em referenciais inerciais distintos. E que também foram ampliadas por Isaac Newton, dizendo que também eram válidas as três leis de Newton para qualquer referencial inercial. Mas o que é um referencial inercial? Referencial inercial é aquele que não possui aceleração. O que isso quer dizer, Wellington? É aquele que o corpo está ou parado, que chamamos de repouso, ou se movendo em linha reta com velocidade constante, ou estudado, movimento, retilíneo, uniforme. Então, para Galileu, eles mostravam que o tempo que era transcorrido entre um evento arbitrário era o mesmo em qualquer referencial inercial adotado. Isso é, qualquer referencial, os eventos eram simultâneos. Exemplo, vamos exemplo, duas pessoas que estejam com relógios cronometrados, perfeito estado, em que uma delas está na estação de trem e o outro está dentro do trem em movimento. E aí, simultaneamente, eles pretendem cronometrar quanto tempo que vai demorar a buzina do trem. Então, se o de dentro cronometrar e o de fora cronometrar, mesmo estando com velocidades distintas, o que vai ser encontrado é que ambos vão registrar o mesmo valor. O que significa? Que esses eventos são simultâneos. Então, está perfeito e era perfeito estado. Isso era bem definido na física. Só que existiam alguns problemas, que chamamos de inconsistências, quando eram tratadas as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas não eram invariantes. O que isso quer dizer? Que alguns fenômenos eletromagnéticos, eles estudados, eles tinham explicações diferentes quando você mudava o referencial. Eles não eram iguais. O que acontecia? O que era a solução determinada? A primeira solução foi falar que as ondas eletromagnéticas, a luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética, elas se propagavam num referencial chamado de privilegiado, que era o éter. O éter era um material que era contido no nosso universo. O nosso universo era contido de éter. E as ondas eletromagnéticas, elas se propagavam através desse éter. E esse éter, ele como se move com a velocidade V, as ondas eram arrastando ele, elas arrastavam ele, e aí o problema era resolvido. Esse arrasto, quando você mudava o tipo de onda, ele não dependia mais do mesmo referencial, já que existia um referencial privilegiado. Então, estava solucionado. Então, as ondas não se moviam exatamente iguais, porque o éter existia. Só que aí veio um problema, né? Algumas experiências, como a de Mickelson e Morley, em 1887, eles querendo determinar qual era a velocidade que a Terra se movia através desse éter, eles criaram esse aparelho, que era um interferômetro, que definiam a onda eletromagnética entre dois pontos perpendiculares, isso é, formando ângulos 90 graus, para determinar qual era a interferência do éter nessas ondas. E o assustador é que eles não percebiam interferência. Era exatamente igual. Eles repetiam o experimento em várias épocas e sempre dava a mesma coisa. Então, eles começaram a questionar se realmente existia esse éter. Será que existia o éter mesmo, já que ele não influenciava nessas ondas? Então, o que acontecia? Será que as ondas eletromagnéticas não funcionavam? Qual eram os problemas? E então, existiam motivações para você criar uma nova teoria. Então, o que temos até agora? Temos que a mecânica de Isaac Newton, que foi ampliada, a de Galileu e Galilei ampliada por Isaac Newton, elas funcionavam muito bem, elas eram bem estabelecidas. Elas conseguiam explicar muito bem a eletrodinâmica, a termodinâmica e até a ótica. Então, a física era completa. Existia essa ideia de que não precisava de mais de físico, porque tudo já estava completo. Só que esses problemas com o eletromagnetismo fez com que, em 1905, Albert Einstein criasse uma nova teoria, que é a teoria de hoje, a teoria da relatividade especial. Então, ele propôs novos conceitos no espaço e no tempo, mostrando agora o tempo como uma nova dimensão. Então, não tem só a dimensão do espaço, mas também o tempo vai possuir uma nova dimensão. Sendo assim, ele fez dois postulados. O postulado, ele apresentou uma teoria, sem uma comprovação inicial, e baseou toda a teoria nesse postulado, que hoje é bem sólido, então não temos muito o que questionar sobre isso. Então, ele criou dois postulados. Vamos a eles. Primeiro, as leis da física são iguais em qualquer referencial inercial. Ou seja, não existe o referencial inercial preferencial, como a ideia lá do éter. Segundo, o postulado. A luz sempre se propaga em um meio com a mesma velocidade, independente do referencial adotado. Então, a luz vai ter sempre a mesma velocidade. Ok. O que isso quer dizer, Huerto? Como a gente pode entender esses dois postulados? Então, vou trazer duas explicações para a gente poder entender um pouco melhor o que significam esses dois postulados. Então, o primeiro postulado. Vamos imaginar que você está dentro de um trem. Sim, sempre o trem. E eu tenho um segundo trem. E você está observando através da sua janela o segundo trem se movendo. Só que, pela percepção visual, você não consegue perceber exatamente quem que está se movendo. Se é o seu trem que está se movendo, e aí por isso parece que o outro está se movendo. Se é o outro trem realmente que está se movendo. pela sua percepção. Ou se os dois estão se movendo. E aí, quem está parado? Será que alguém está em parado? Será que tem alguém em repouso? Em movimento? Então, segundo Galileu e Newton, não haveria nenhuma experiência mecânica que conseguiria comprovar quem que é o referencial que está em repouso e quem que é o referencial que está em movimento. Ou se existe algum em repouso. Então, Einstein foi além disso. Ele disse que não existe nenhum experimento mecânico, eletromagnético ou óptico que pode revelar qual referencial inercial está em repouso e se existe algum referencial em repouso. Então, esse é o primeiro. Não existe referencial preferencial. Então, esse é o primeiro. É isso. Ele ampliou todo o conceito que já era definido por Galileu e Newton. O segundo é um pouco mais complexo. Vamos lá. A gente precisa de um experimento. Imagina que você tem uma nave espacial que está viajando no espaço a uma velocidade de 30 km por segundo. Uma velocidade até bem rápida. E na Terra, eu tenho um segundo observador com um telescópio e um equipamento que consegue medir exatamente com precisão a luz que emana dessa nave espacial, do farol e da lanterna da minha navinha. Lembrando, a luz tem uma velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo. A gente vai representar como representado na física pela letra C. Então, temos aqui o nosso observador. Ele está na Terra com o seu potente telescópio. E, enquanto isso, tem a navinha passando. Essa navinha tem uma velocidade de 30 km por segundo. Então, ele quer medir a velocidade do farol, do pulso de luz do farol e da lanterna. Então, pela velocidade relativa, o que a gente tem na mecânica clássica seria se eu tenho a velocidade do farol no mesmo sentido da velocidade da nave, o que temos é que teria que ter uma soma. Então, a velocidade esperada para essa luz seria a velocidade da luz mais 30. Mesma direção e sentido, somamos a velocidade. E, para a lanterna, como ela está no sentido contrário ao movimento, o que teríamos que esperar pela mecânica clássica, que é a de Newton, era a velocidade da luz menos a velocidade da nave. Uma redução da velocidade. Mas o que acontecia é que, quando era observado isso, a luz não funcionava assim. Significava que, em ambos os casos, o observador continuava percebendo a luz com a mesma velocidade. Então, esse é o postulado. Que, mesmo que eu tenha um farol no mesmo sentido e a lanterna no sentido oposto, a luz permanece com a mesma velocidade. O que significa? Significa que, na relatividade restrita proposta por Einstein, a velocidade da luz é absoluta. Ela não muda nunca. E o que vai mudar, na verdade, vai ser o tempo e o espaço que vão ser relativos. Então, o tempo e o espaço, ele vai ser modificado e a luz vai permanecer constante. O tempo e o espaço serão estudados na próxima aula. Qual vai ser a diferença que vai ser observada no tempo e no espaço para ambos os observadores e referenciais distintos, dentro da nave e na Terra. Está bom? Então, para fechar, a relatividade da simultaneidade. É um dos eventos que acontecem devido a esses dois postulados. Então, para a gente poder entender melhor isso, eu vou propor uma experiência de pensamento. A experiência de pensamento era frequentemente utilizada por Einstein. Mas o que é uma experiência de pensamento? Experiência de pensamento é aquela que a gente pode pensar, certo? Mas a gente não vai conseguir reproduzir na verdade, porque talvez ela tenha uma velocidade muito grande, uma coisa muito grande ou muito pequena. Está bom? Então, vamos lá à nossa experiência de pensamento. Então, a experiência é essa. Eu tenho um trem, você vai voltar ao tamanho do trem. 1 milhão e 200 mil quilômetros de comprimento, um trem bem grande, para a gente poder relacionar com a velocidade da luz também, que é 300 mil quilômetros por segundo. E esse trem está se movendo a velocidade de 100 mil quilômetros por segundo. Isso é bem alto, né? No interior desse trem, no meio dele, exatamente no meio, eu tenho um emissor de pulso de luz. Ele está aqui, é esse nosso emissor vermelhinho. Ele está aqui bem no meio e ele vai emitir duas ondas, duas pulsos de luz, um para frente e um para trás, no sentido do trem. Então, o da frente está no sentido do movimento e o para trás está contra o sentido do movimento. Está bom? Então, ele vai emitir esses dois flashes e no final, eu tenho dois sensores aqui representados por essa semicircunferência azulzinha aqui. E quando a luz chega ali, ele emite um flash bem forte que pode ser observado dentro do trem e também fora do trem. Então, quando bate a luz ali, ele emite esse flash, como se fosse uma foto. E aí, eu quero saber qual a relação desse flash quando a luz chega nele. Será que são simultâneos ou não? Então, para um passageiro no interior desse trem, como ele está exatamente no meio e a luz vai ser a velocidade igual para os dois lados, o que ele vai ter é que ele vai chegar no mesmo tempo para o passageiro que está dentro do trem. Então, a gente pode dizer que a emissão desses flashes vão ser simultâneos para o passageiro que está dentro do trem. De acordo com a física clássica, mesmo a pessoa que estivesse fora do trem acompanhando esse movimento, ela também seria simultânea, já que ela não depende de um referencial. Os eventos são sempre simultâneos. Tá bom? Então, o que teria? Teria esse caso aqui. Os flashes chegariam no mesmo tempo e aí ele seria observado dentro e fora os dois acendendo ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Vamos analisar esse movimento. Então, aqui, sabemos que ele sai do 6 da nossa régua da imagem, que é de 600 mil quilômetros, que é a metade do trem. Então, se você for analisar o movimento dos dois flashes, você tem que o da frente ele vai do 6 até o 14. Isso é 800 mil quilômetros em um deslocamento. E no mesmo tempo, o flash de trás vai dos 6 ou 2, somente 400 mil quilômetros. O que significa? Que eles estão se movendo espaços distintos no mesmo tempo? Significa que a velocidade da luz ela vai ser maior no da frente do que para o de trás? Isso não pode, porque segundo Einstein, a velocidade da luz ela é absoluta. Então, o que que na verdade aconteceria? O que acontece é que como a velocidade da luz ela é a mesma nos referenciais inerciais, quem está acompanhando o movimento fora do trem vai perceber que primeiro vai chegar o flash de trás já que o trem ele está no sentido contrário, né? Então, ele vai chegar primeiro o flash de trás e posteriormente vai chegar o flash da frente. Isso é, para quem está fora do trem em outro referencial também inercial esses eventos não vão ser simultâneos. Ele vai ver um brilhando e depois o outro. Sim, então a simultaneidade ela não vai ser a mesma em dois referenciais distintos quando a gente trata da teoria da relatividade restrita. Essa é a essência da teoria da relatividade restrita e esse é o principal ponto estudado por hoje. Então, fechamos a aula hoje. Estudem mais sobre o éter, dê uma olhada no material e nos vemos na próxima aula.